E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Eu quase morri ali já pessoal, atropelei o barranco. Pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo de pesca pessoal, só que hoje nós já vem tarde, já é quase 4 horas da tarde. Então nós temos que apressar aí pessoal, para fazer um vídeo. Eita, meu chapéu está torto. O sol está rachando pessoal. Mas é isso aí, nós estamos aqui para fazer um vídeo, né meu bem? De pescaria para vocês. Você que não é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e o seu comentário, para estar dando aquela força para nós aí. E você que já é inscrito, muito obrigado pela sua força. Continua nos ajudando. É isso aí, e você aí que está assistindo aí, que não é inscrito, como eu disse, se inscreva. Então vamos embora para a pesca, né meu bem? Vamos embora para a pesca! Bora para a pesca pessoal, porque já é 3h30 pessoal. Então nós vamos ver se nós tiramos alguma coisa aqui para mostrar para vocês aí. Beleza pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus abençoe a nossa pesca. Que Deus abençoe a nossa pesca. Vamos ver pessoal, vamos ver se sai alguma coisa aí. Estamos aqui ó, pera do poço aí. Vamos lá pessoal, acompanha aí hein. Botei chumando? Botei chumando. Chegou chegando. Fui chegando aqui. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou. Olha aí pessoal. Aí Marcelo. Hoje eu saí na frente Hoje eu saí na frente Eu perdi uma ali pessoal Caiu dentro da água Sai na água, você não pegou Você jogou dentro da água Ela quer começar ganhando O sol está tão quente Show de bola pessoal O sol está quente demais aqui pessoal Quente mais quente Mas está bom Tirar a bichinha aqui e botar no sacolinho Que vai dar um frito sarado pessoal Tirei ela pessoal Está no saquinho E vai virar fritinho Chegou ali pessoal Puxa meu bem Puxa meu bem Olha o tamanho da traíra Olha aí pessoal Eu estava falando com vocês Que a traíra iria virar um frito aqui Olha o que a minha esposa pegou O sol está quente Peguei uma traíra Show de bola meu bem Que traíra bonita Peguei uma traíra É coisa boa Peguei, peguei Nós estou evitando fazer barulho pessoal Que traíra não gosta de barulho não E aqui está dando traíra É Só que o sol está quente demais também Ih meu bem Engoliu um azul Não, o alicate ficou lá Saiu Show de bola Show de bola pessoal O sol aqui está quente demais pessoal Quente mais quente Mas está bom Deixa eu botar ali no saquinho Deixa eu botar ali no saquinho É coisa boa Peguei a traíra pessoal Peguei Vocês viu pessoal Enquanto eu estava falando com vocês Para acompanhar A minha esposa já puxou a bruta Pessoal o sol está quente demais aqui pessoal Acompanha aí pessoal O sol está quente Mas a pescaria está show de bola Chegou chegando Chegou Puxa 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 Que bonita Show de bola pessoal Joga de novo Pessoal Uma traíra Joga de novo Perdeu a traíra pessoal É coisa boa Adivinha Adivinha traíra O sol está saindo Chegou chegando Chegou chegando Eu vou pegar pegando Perdeu agora não Está no anzol Chegou chegando Chegou chegando Vamos puxar É pessoal Chegou chegando Deixa puxar Puxa Deixa puxar Chegou chegando Chegou chegando Escapulil, escapulino Escapulil, escapulino Escapulil, escapulino Vão de novo Vão de novo Joga de novo Joga de novo Joga de novo Ela está doidinha querendo E eu também Estou doidinha querendo É grande Chegou chegando Agora vai Chegou chegando Agora vai Chegou chegando Chegou chegando Escapulil de novo Foi embora Mas ela vai voltar Chegou chegando 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 Chegou 3, 2, 1 Escapuliu O Marcelo deixou cair, pessoal Escapuliu, pessoal Falou de mim, pessoal, que eu deixei cair Aí o dele também escapuliu Eu vou com o grama, ó É, nós fiz lá perto da caturro Oi? Nós fiz lá perto da caturro Eu tenho agora, né? Eu não tenho Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Peguei a bonitona Vem cá, menina bonitinha Ó Tá bichinha Tá bichinha Vem cá, bonitona Vem cá, pessoal Olha só, pessoal Uau, uau, uau Olha que coisa linda, pessoal Que coisa top, pessoal O sol tá quente demais aqui, pessoal Muito quente Mas é show de bola, pessoal, ó É, coisa linda Ofereço essa traíra Para todos vocês Inscrito no canal Para todos vocês que estão acompanhando Até eu O nosso trabalho Show de bola, pessoal Vamos tirar aqui, hein Ó, furou o olho Tá, ué Tá, ué Tá, ué Até eu vou comer Ah, pessoal Vamos comer filé de traíra, pessoal Filé de traíra É coisa boa, hein Tá, ué Acompanha, pessoal O sol tá queimando a cuca Ó, ó Vai puxando Chegou, chegando Chegou, chegando Puxou numa força Pequenininha, meu velho Chegou o quê? Ah, traíra Pequenininha É pequena Puxou numa força Cadê? Aí, pessoal Que bonitinha Aí Segura, meu bem Olha lá Caiu dentro dela Ah, não acredito Você deixou cair Oh, meu bem Ah, caiu na beiradinha Aí, pessoal Aí, pessoal Uma trairinha pequenininha, pessoal Peguei Eu vou soltar ela ali Eu acho que dá para ela viver Deixa eu soltar ela Vem, bichinha Vem, bichinha Já tá puxando? Vem, bichinha Pegou pegando E eu peguei pegando Escapuliu de novo Ah, não Escapuliu Ah, não, Marcelo Olha o tamanho dessa traíra Olha aqui, pessoal Mostrar de longe Vai ficar mais pequeno Não, é essa? Não, tem que mostrar de longe De longe esse carro não vai vir Pessoal Aqui, ó Vou pôr na palma da mão Para vocês verem Olha o tamanho da traíra, pessoal Olha o tamanho dessa traíra Maior que a minha Olha para você ver, pessoal Maior que a minha cabeça, ó Mentira pura, pessoal Olha aqui Olha o tamanzinho Ah, não Deixa eu tirar ela Ainda bem que o anzol não vai Não, não macho ela não Eu creio que não Se eu souber tirar Não Olha aqui Ah, já saiu Ela está mordendo um anzol aqui Uh, meu Deus Olha aqui, mordendo a isca aqui Ah, gulosa Toma Olha aí, pessoal Olha o tamanho, ó Não, ali tem muito, muito Vai para a vida, bichinha Vai para a vida, bichinha Vai para a vida, bichinha Vai embora Ah, pessoal Eu sabia que era grande Que lapas de traíra que a minha esposa pegou, pessoal Eu sabia que era grande 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 Sabe por que, pessoal? Estava dando uns puxão gostoso Olha, pessoal Eu peguei, pessoal Estava lá longe Show de bola, pessoal E morrendo com vocês, pessoal Mas também já está quase, ó Está quase escurecendo, pessoal Estava escurecendo e eu estou puxando Horário delas, pessoal Show, 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 show Eu peguei, pessoal Está lá em cima É, mulher que tem sorte para pescar, pessoal Vou lá mostrar, pessoal É, coisa boa Top demais, ó Peguei, pessoal Peguei, pessoal Linda Show, 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 show Linda Show de bola Show de bola Linda Deixa eu tirar ela aqui, meu bem E ela engoliu o anzol Tirar ela aqui, meu bem Porque... Eu sabia que eu ia pegar Porque ela estava... O anzolinho foi lá para... Da guela Da guela da bichinha Que coisa boa Pessoal Olha o bocão Olha o meu dedo lá dentro, ó Ela mexendo lá dentro o meu dedo, ó Pessoal, machucou ela não Achei que tinha machucado Será, meu bem? Deixa eu tirar aqui Você tem certeza? Eu sei não, ó Ela vai você enfiando o dedo Na boca da bichinha Olha o dedo Olha o dedo Você levanta da bocada Machucou não, pessoal Machucou não Eu vou soltar ela ali Soltar ela ali Porque a gente tem peixe lá em casa, meu bem É Ainda bem que não machucou Traíra bonita, hein, pessoal Ó Calma, bichinha Vem cá Deixa eu soltar ela aqui, pessoal Soltar ela Soltar ela aqui Para nós encerrar esse vídeo, hein É Já está escurecendo, hein Será que você tem certeza que está no machucou ela? Machucou não Marcelo Será, Marcelo? Vai para a vida, bichinha Foi embora Foi embora Aí sim Coisa boa Ela caiu no mato, não Não caiu dentro da água Pessoal Vamos parar, né É isso aí, não Vamos parar por aqui A peça está escura Olha para você ver, ó Dá para ver aí, ó Na imagem aí Que está ficando escuro É, pessoal Está ficando escuro E o céu está rosa Para o lado de lá, ó É Coisa boa Show de bola, hein Então, pessoal É isso aí É Então, é isso aí, ó Vocês viram lá Minha esposa perdeu o quê? Uns três Uns três Duas ela tirou fora d'água E caiu dentro d'água de novo E Grande Ali foi grande Perdeu um pro chão Eu perdi uma que abriu o anzol Uhum E Vocês viram aí Peguei duas filhotinhas A minha esposa perdeu a traída Eu fui rir e acabei caindo da garrafa É coisa boa, hein Mas é isso aí, pessoal Nós vamos encerrar que está escurecendo Ih, pernilongo Está uma atrás do outro É, pernilongada Agora vamos pegar pernilongo É coisa boa E também quero mandar um abraço aí Para todos vocês inscritos no canal Todos Você que não é inscrito Se inscreva no canal, né, meu bem É isso aí Se inscreva no canal Deixe o seu joinha O seu comentário É isso aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus quiser Então é isso aí, pessoal Está ficando escuro, ó Lá vai só escurecendo Abração Valeu, pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo, hein Um abração Valeu Muitos abraços Nós vamos lá Tchau 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 Tchau